Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de outubro. Eu comecei o mês encerrando uma leitura que eu comecei o mês passado, que é esse calhamaço aqui do Stephen King, Sobre a Redoma, livro publicado em 2009, mas no prefácio a gente toma conhecimento que Stephen King começou a desenvolver esse livro muitos anos antes, ele ficou engavetado e depois resolveu publicar em 2009. Esse livro, as 960 páginas desse livro vão narrar sete dias numa pequena cidade no meio, para variar, uma cidadezinha chamada Chester's Mills, depois do que foi denominado o dia da redoma. A população acordou num dia e simplesmente havia uma redoma fechando a cidade, de forma que quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava mais. Uma redoma que se revelou impenetrável e totalmente indestrutível. Bom, e a partir daí, como acontece em todos os livros praticamente do Stephen King, vão se formar ali dois polos, o polo do bem e o polo do mal. O bem sendo representado pela figura de um personagem chamado dele, Bárbara, apelidado de Barbie, que é um ex-oficial do exército, mas está ali na cidadezinha, de forma meio misteriosa, trabalhando como chapeiro ali da lanchonete. E o Big Jim Reni, o segundo vereador, e o Big Jim, ele é uma das raríssimas exceções dentro da cidade, que está gostando ali daquela situação. Ele é o único que vê como vantagem a situação da redoma, porque ele vê com isso a oportunidade que ele tem de dominar e controlar as pessoas. Ele acaba assumindo a liderança da cidade e cria ali um sistema autoritário onde ele é a lei. E a partir dessa redoma vai se formar o caos na cidade, gerado pelo pânico da população, por falta de comida, de energia elétrica, né? E a narrativa vai se desenvolver em torno ali dessa situação caótica e desses dois polos ali lutando entre si. Esse livro, no começo desse livro, a gente tem uma lista, tem um mapa da cidadezinha, né? E tem uma lista de três páginas com todos os personagens dizendo o nome e o que eles são. E é muito importante porque são dezenas de personagens e eu tive muita dificuldade em saber quem era quem. Até quase metade do livro eu estava tendo que recorrer a esse índice de personagens para me familiarizar ainda com os personagens não tão importantes, né? Bom, é um livro que eu acho que para quem não leu nada do King, eu não aconselho começar por esse porque é um livro muito lento, onde praticamente nada acontece nessas 960 páginas, né? O que leva principalmente a gente querer chegar ao final da leitura é a curiosidade de saber o que gerou ali essa redoma e principalmente como vai terminar essa situação, né? E é aí que eu desafio qualquer leitor a desvendar ali o mistério, né? O que vai, como que vai terminar e principalmente o porquê daquela redoma estar ali, né? É um, foi uma, é uma situação ali muito inusitada porque jamais eu imaginaria um motivo, um motivo, um final desse. Então, o que eu senti falta em relação aos outros livros do Stephen King é que aqui ele parece que não desenvolveu muito bem os seus personagens, né? Ele costuma se aprofundar mais ali na característica de cada um especialmente em relação a uma personagem chamada Piper Lieber acho que é Piper Lieber, que ela é a reverenda da cidade e ela é uma reverenda que perdeu a fé, mas continua pregando, né? E isso se agrava ali com a situação da redoma, ela se vê abandonada por Deus então ela aparece no começo do livro e é uma personagem que parece prometer ali mas ela depois, ela se dilui no meio da trama, ela praticamente desaparece e eu senti muita falta de que o Stephen King tivesse desenvolvido mais essa personagem eu fiquei muito curiosa com ela Ah, então é isso. Depois eu fui, comecei a assistir a série, tem no Netflix só que eu consegui assistir só até o terceiro capítulo, depois o terceiro episódio, depois eu desisti não tava gostando, ela tá completamente diferente, principalmente a caracterização dos personagens e a história também tá diferente e como eu já não tava gostando no começo me disseram que piorava, né? Que era daí pra pior, então eu desisti da série Depois eu li dessa coleção aqui que eu tenho da Biblioteca Folha um livro do Graham Greene chamado Nosso Homem em Havana O Graham Greene é um escritor inglês, ele viveu entre 1904 e 1991 e ele começou a carreira como jornalista, principalmente jornalista de viagens então ele viajava sempre pra lugares muito longos, muito distantes da Inglaterra ele foi várias vezes a África, Cuba, Haiti e em seus artigos ele trazia, ele descrevia esses países como exóticos, né? e selvagens, bom, normal quando eu joguei ali o nome dele na Wikipedia eu vi que o nome dele tava associado àquela atriz Shirley Temple ela foi uma das mais famosas atrizes mirins ali dos anos 40 ela era bem bonitinha, dançava sapateado, né? então tinha o cabelo todo cacheadinho e ele escreveu um artigo pra uma revista falando que ela despertava nos homens de sentimentos pouco recomendáveis em homens de meia-idade e em clérigos, né? bom, a repercussão disso foi muito grande a Fox processou a revista e o autor ele teve que se exilar no México, né? no final a Fox ganhou o processo e ele e a revista tiveram que indenizar a Fox bom, em relação à sua obra literária ele tem dois temas que sempre, que quase sempre estavam presentes ali em seus livros, né? que é a espionagem e religião ele se converteu ali ao catolicismo mas ele não gostava que isso fosse apontado como característica de suas obras nesse livro aqui a gente vê esses dois elementos presentes mas é de forma, assim, muito leve, né? ele faz uma crítica ali até divertida desses dois temas então eu não vi problema em relação a isso bom, esse livro, Nosso Homem em Havana ele foi publicado em 1958 poucos anos antes da Revolução Cubana ele traz como protagonista um inglês de nome Jim Wormwood que é um representante comercial, né? ele é inglês e tá vivendo ali, tá trabalhando como representante comercial em Havana e ele vende aspiradores de pó bom, e ele é um cidadão, assim, muito pacato ele foi abandonado pela esposa e ele tem a difícil missão de educar ali a sua filha de nome Milly que é uma mulher praticamente de 17 anos de idade e ela é considerada uma beldade ela é muito bonita chama muita atenção de todo mundo e ela deixa o pai quase louco, né? porque ela tem um gosto bastante refinado e ela domina a arte de conseguir do pai dela tudo o que ela quer, né? então, em resumo, o pai dela não tem dinheiro mas ele se desdobra pra dar aquilo que ela quer, né? bom, e do nada, assim de uma forma, assim, muito por acaso de repente ele se vê ele é apontado como não se sabe nem ele sabe como mas ele se vê trabalhando como agente secreto do Império Britânico ali na ditadura ali do Fulgêncio Batista, né? que é a época que o livro retrata bom, e ele um cidadão muito do pacato de repente ele tá ganhando muito dinheiro e ele tem que justificar esse dinheiro que ele tá ganhando como espião então ele começa a inventar ali relatórios, né? porque ele tem que justificar esse dinheiro contando histórias mirabolantes escrevendo armas secretas ele tem que apontar elementos perigosos, né? ou seja, tem que mostrar serviço e isso acaba desenvolvendo ali criando situações ali bastante perigosas e arriscadas tanto pra ele quanto as pessoas que convivem com ele ó, esse livro aqui ele é muito divertido ele é muito rápido de ler ele tem umas 230 páginas mas ele em dois dias então a letra é grande ele tem... ele é cheio de diálogos então é muito divertido a leitura ele faz... ele é uma espécie, assim, de sátira a paranoia ali da Guerra Fria, tá? e o final é muito criativo eu gostei muito desse livro eu pretendo ler outras coisas ali desse autor próxima leitura de outubro a Guerra dos Mundos pela Suma de Letras do H.J. Wells segundo livro que eu leio dele o primeiro foi a... a Ilha do Doutor Morou gostei muito eu comecei a fazer a leitura desse livro pelo... pelo Cobo mas eu achei essa edição tão maravilhosa que eu não resisti e acabei comprando ela tem a capa toda emborrachada meio em alto relevo tem ilustrações ali da época folha amarela é... deixa eu mostrar aqui uma ilustração o tamanho da fonte o tipo de fonte tá bem confortável de ler então acabei não resistindo e acabei comprando, né? é... esse livro aqui ele tem 310 páginas mas ele é tão rápido de ler por causa das ilustrações de toda essa diagramação eu acho que se fosse um livro assim normal ele teria umas 100 páginas bom ele foi publicado em 1898 é considerado ali no prefácio a gente vai ler que ele foi considerado acho que o livro pioneiro a ter como tema a invasão da terra por alienígenas então é um livro que hoje em dia eu acho que não espanta ninguém isso tá muito batido tanto na literatura como no cinema mas eu acredito que o impacto pra aquela época deva ter sido muito grande, né? é... é uma leitura que assim... as coisas aqui acontecem de forma muito rápida, né? então parece que tudo aconteceu em dois dias e no final da leitura eu fiquei com a sensação de ter lido um conto, né? então é um livro que não tem nada de mais não trouxe grandes impactos pra mim mas eu gostei principalmente por causa da mensagem ali que tá embutida, né? aquela coisa da fragilidade do... é... da humanidade e da necessidade de que haja amizade e cooperação entre os povos, né? e se a gente for considerar a época o contexto desse livro é... eu acho que tem uma mensagem ali uma alusão ao imperialismo britânico, né? e fica a mensagem ali de que a Inglaterra provando do seu próprio veneno isso pode ser extrapolado pra humanidade toda então mais ou menos gostei da leitura mas não tem nada de mais é... espero que tenham gostado eu volto depois no próximo vídeo pra terminar a falar das minhas leituras no mês de outubro pra que o vídeo não fique muito longo até mais não tchau não tchau oi